Se às vezes bate um vazio dentro do teu peito E as coisas desse mundo não conseguem preencher Tristeza disfarçada em risos já não escondem teus problemas E aquela falsa alegria não te alegra mais Se o teu pranto testemunha o teu abandono E quando vem a noite aumenta a tua solidão Existe apenas um caminho Aquele que se encaixa em ti Jesus é do tamanho exato do teu coração Jesus é a resposta certa para os teus problemas Foi ele quem te deu a vida Pode confiar E vai curar tuas feridas E proclamar tua vitória Foi ele quem doou a vida para te salvar Se o teu pranto testemunha o teu abandono E quando vem a noite aumenta a tua solidão Existe apenas um caminho Aquele que se encaixa em ti Jesus é do tamanho exato do teu coração Jesus é a resposta certa para os teus problemas Foi ele quem doou a vida Foi ele quem te deu a vida Pode confiar Pode confiar E vai curar E vai curar tuas feridas E proclamar tua vitória Foi ele quem doou a vida para te salvar Foi ele quem doou a vida para te salvar Foi ele quem doou a vida para te salvar Foi ele quem doou a vida para te salvar Se você está passando por problemas Se você está passando por problemas E em meio a jornada pensa em desistir O Senhor me trouxe aqui para te falar Que na hora certa Ele vai agir Se o desespero invade o teu coração E te faltam forças para continuar Pra que tanto desespero e tanta aflição Se a vitória quem garante é Jeová Olha pra cima Olha pra cima Comece a louvar Comece a louvar Os céus estão abertos Deus vai te abençoar Chuvas de bênção Já começam a descer E o Senhor envia agora A vitória pra você Quantas vezes você já passou por tribulação Mas de todas elas Jesus te livrou Quantas noites de tristeza E de solidão E de solidão E de solidão Mas raiou um novo dia E o sol brilhou Você não pode esquecer Que existe um Deus nos céus Que te ama Que te ajuda a vencer A vitória A vitória o Senhor Já conquistou na cruz E hoje ela é transferida Pra você Olha pra cima Comece a louvar Comece a louvar Os céus estão abertos Os céus estão abertos Deus vai te abençoar Chuvas de bênção Já começam a descer E o Senhor envia agora A vitória pra você Olha pra cima Olha pra cima Comece a louvar Os céus estão abertos Os céus estão abertos Deus vai te abençoar Chuvas de bênção Já começam a descer E o Senhor envia agora A vitória pra você E o Senhor envia agora A vitória pra você E o Senhor envia agora E o Senhor envia agora A vitória pra você Ai 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 Ah Ao me ajoelhar Ante a Ti, Senhor Busco pra minha alma Fonte de eterno amor Deixe eu Te seguir Prova meu coração Quero Te louvar Te ter em minha canção Nome mais lindo é Mais lindo é Jesus de Nazaré Tome mais doce que o mel Jesus de Nazaré Quando eu Te encontrei Senti tanta emoção Tua paz eu procurei Te achei em oração Hoje estou feliz Servindo a Ti, Senhor Seguindo os Teus passos E a luz do Teu amor E a luz do Teu amor Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Senhor, eu Te louvo e Te louvarei Todos os dias da minha vida Pois me deste um novo cântico Para os Meus lados E firmastes os meus pés Sobre a rocha Que és Sobre a rocha Do Jesus Nome mais lindo é Nome mais lindo é Mais lindo é Jesus de Nazaré Nome mais lindo é Jesus de Nazaré Nome mais lindo é Jesus de Nazaré Nome mais lindo é Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Sei que não há nada neste mundo Que possa desanimar Só sei que não há nada neste mundo Que possa impedir A vitória de um crente fiel Deus ouve e responde do céu Manda o anjo descer Só pra te socorrer Te dar a bênção Bênção, bênção, bênção Do Senhor Ele é o meu pastor E nada me faltará Bênção, bênção, bênção Do Senhor Ele é o meu pastor E nada me faltará Sei que não há nada neste mundo Que possa desanimar Só sei que não há nada neste mundo Que possa impedir A vitória de um crente fiel Deus ouve e responde do céu Deus ouve e responde do céu E nada me faltar Nada me faltará E nada me faltará E nada me faltará E nada me faltará Jesus ouve e responde do céu Jesus me deu a resposta Quando procurei Quando procurei saber Ele entrou na minha vida Quando eu quis lhe receber Deus é pai também, amigo Seu amor sempre voltei Tenho sempre um abrigo Nos seus braços Nos seus braços Seu querer Foi nas horas de oração Quando sei que me ouvia Tocou no meu coração Sente dele sua luz Me salvou o meu Jesus Eu vou seguir Eu vou seguir Me humilhando aos pés da cruz Clamando estou Pelo nome de Jesus Eu vou seguir Me humilhando aos pés da cruz Clamando estou Pelo nome de Jesus Se estou triste ou cansado Jesus vem me levantar Se estou chorando aflito Ele vem me consolar Se pergunto ao meu Deus A resposta sempre vem Se você amigo tem Coração pra ser feliz Vem a Cristo e diga amém Eu vou seguir Me humilhando aos pés da cruz Clamando estou Pelo nome de Jesus Eu vou seguir Me humilhando aos pés da cruz Clamando estou Pelo nome de Jesus Eu vou seguir Eu vou seguir Eu vou seguir Me humilhando aos pés da cruz Clamando estou Pelo nome de Jesus Quantas vezes eu fui enganado Eu vou seguir Pelas armadilhas Pelas armadilhas que O mundo tem Tudo aquele brilho Disfarçado Destruindo a vida E tudo que ela tem Quantas vezes eu andei sozinho Quantas vezes eu chorei de dor Quase desisti Quase desisti Quase me perdi Mas tua verdade Me salvou Jesus 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 Viva agora no meu peito Jesus Ele é o amigo perfeito Ele é o amigo fiel Jesus 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 É fonte de água viva Jesus Quem quiser viver precisa Dessa fonte Pra morar no céu Jesus 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 Vive agora no meu peito Jesus Jesus Ele é o amigo perfeito Ele é o amigo fiel Jesus Jesus É fonte de água viva Jesus Quem quiser viver precisa Dessa fonte Pra morar no céu Quantas vidas esse mundo engana Como a mim também Ele enganou Larga tudo e vem Jesus te chama Ele é o verdadeiro Bom pastor Ele garantiu Tua vitória Quando foi cravado Lá na cruz Busca enquanto há Tempo pra buscar A mão poderosa De Jesus 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 Vive agora no meu peito Jesus Ele é o amigo perfeito Ele é o amigo Ele é o amigo fiel Jesus 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 É fonte de água viva Jesus Jesus Quem quiser viver precisa Dessa fonte Pra morar no céu Jesus 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 Vive agora no meu peito Jesus Jesus Ele é o amigo perfeito Ele é o amigo fiel Jesus 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 É fonte de água viva Jesus Jesus Quem quiser viver precisa Dessa fonte Pra morar no céu Pra morar no céu Pra morar no céu Pra morar no céu O sol Quando me ajoelho e escuto a tua voz Falando de amor ao coração Lágrimas transbordam carregadas de emoção E minha vida eu entrego a ti Em tuas mãos Em tuas mãos Em tuas mãos Eu entrego a minha vida em tuas mãos Pois eu sei que és o meu libertador Não existe nem naval nem turbilhão Que me afaste Desse teu imenso amor Como é bom saber que eu posso te encontrar Nos momentos que eu preciso mais de ti O teu sangue e carnezinho pra me lavar O Espírito Santo pra me conduzir Em tuas mãos Em tuas mãos Em tuas mãos Em tuas mãos Eu entrego o meu caminho em tuas mãos Pra que possas E a própria vida lá na cruz E a própria vida lá na cruz Mas o mundo ainda não reconheceu Essa prova de amor Oh meu Jesus Em tuas mãos 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 Em duas mãos Em duas mãos Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele, o mais ele fará Deixe de lutar em vão Entrega teu caminho e teu coração Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele, o mais ele fará Deixe de lutar em vão Entrega teu caminho e teu coração Segue os passos de Jesus Diga pra ele, quero sua luz Ele é o caminho, a vida é terra, vem Vem, vem, vem Quem convida é o Senhor O Filho de Deus, o Salvador Seja feliz você aqui também Então vem Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele, o mais ele fará Deixe de lutar em vão Entrega teu caminho e teu coração Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele, o mais ele fará Deixe de lutar em vão Entrega teu caminho e teu coração Entrega teu caminho e teu coração Segue os passos de Jesus Diga pra Ele, quero sua luz Ele é o caminho, a vida eterna vem Quem convida é o Senhor O Filho de Deus, o Salvador Seja feliz você aqui também Então vem Segue os passos de Jesus Diga pra Ele, quero sua luz Ele é o caminho, a vida eterna vem Quem convida é o Senhor O Filho de Deus, o Salvador Seja feliz você aqui também Então vem Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele, o mais Ele fará Deixe de lutar em vão Entrega teu caminho e teu coração 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 Obrigado meu Senhor pelo perdão Por tua misericórdia não ter fim Obrigado Deus por ter me devolvido a luz Ter tirado minha alma da escuridão Como é bom poder contar contigo Saber que tua verdade vai prevalecer Se fez homem para ser o meu melhor amigo Sondas e conheces todo o meu ser A tua graça me basta A tua graça me basta Pois sei que és comigo Me leva nos braços És o meu abrigo És dono da vida Meu porto seguro Minha vida te entrego Jesus Obrigado meu Senhor pelo perdão Por tua misericórdia não ter fim Obrigado Deus por ter me devolvido a luz Ter tirado minha alma da escuridão Como é bom poder contar contigo Como é bom poder contar contigo Saber que tua verdade vai prevalecer Se fez homem para ser o meu melhor amigo Sondas e conheces todo o meu ser A tua graça me basta A tua graça me basta Pois sei que és comigo Me leva nos braços Jesus És o meu abrigo És dono da vida Meu porto seguro Minha vida te entrego Jesus Jesus A tua graça me basta A tua graça me basta Graça me basta Pois sei que és comigo Me leva nos braços És o meu abrigo Jesus És dono da vida Meu porto seguro Minha vida te entrego Jesus És dono da vida És dono da vida Meu porto seguro Meu porto seguro Minha vida te entrego Jesus 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 Quem de vocês Conhece a verdade O dom de entender a realidade Subjugando-se ao que é seu Ignorando o amor de Deus Nem olhos viram Nem ouvidos ouvirão Jamais penetrou Em teu coração O que tem preparado pra você Cristo te ama e quer te dizer Deixa o Espírito de Deus Trabalhar no teu viver Como um homem natural Não discerne o que é real Veja o Espírito de Deus Trabalhar no teu viver Como um homem natural Não discerne o que é real Eu vou lhe dizer Tudo é vaidade A palavra de Deus é fidelidade Sinta irmão nessa canção Jesus Cristo te estende a mão Deixa o Espírito de Deus Deixa o Espírito de Deus Trabalhar no teu viver Como um homem natural Como um homem natural Como um homem natural Não discerne o que é real Não discerne o que é real Deixa o Espírito de Deus Seja Death Quem de vocês conhece a verdade Trabalhar no teu viver Trabalhar no teu viver Como um homem natural Não discerne o que é real Quem de vocês Conhece a verdade Eu não posso aceitar Minha vida sem Jesus Já não sei andar sozinho Cristo é a minha luz Guerra, fome ou tempestade Nada disso temerei Tenho paz e proteção Sempre ao lado do meu rei Passa o tempo, o tempo passa Gerações vão te passar Rio e mares findarão Mas Jesus não findará Minhas dores e tristezas Se tornaram em amor Transformados por Jesus Meu salvador Vivendo com Jesus Sou mais que vencedor Nada pode me abalar Estou firmado em seu amor Vivendo com Jesus Feliz eu viverei Sua mão me guiará Sua glória eu alcançarei Eu não posso aceitar Minha vida sem Jesus Já não sei andar sozinho Cristo é a minha luz Cristo é a minha luz Guerra, fome ou tempestade Nada disso temerei Tenho paz e proteção Sempre ao lado do meu rei Passa o tempo, o tempo passa Terra, gerações vão te passar Rio e mares findarão Mas Jesus não findará Minhas dores e tristezas Se tornaram em amor Transformados por Jesus Meu salvador Vivendo com Jesus Vivendo com Jesus Sou mais que vencedor Nada pode me abalar Estou firmado em seu amor Vivendo com Jesus Feliz eu viverei Sua mão me guiará Sua glória Eu alcançarei Pas de paints Meu melhor amigo é Jesus Cristo, nele eu sei que posso confiar. Sou rocha inabalável, não me rendo ao inimigo, pois sei que Jesus Cristo está comigo. Quando vem tribulação, Cristo vem me socorrer, Ele é minha fortaleza, sempre vai me proteger. Eu já não sinto mais angústia ou aflição, pois sei que Jesus Cristo já me deu a salvação. Oh, aleluia, graças eu te dou, meu Deus, aleluia, glória, glória, Cristo é poderoso, Ele vai me dar vitória. Graças eu te dou, meu Deus, aleluia, glória, glória, Cristo é poderoso, Ele vai me dar vitória. Quando vem tribulação, Cristo vem me socorrer, Ele é minha fortaleza, sempre vai me proteger. Eu já não sinto mais angústia ou aflição, pois sei que Jesus Cristo já me deu a salvação. Oh, aleluia, graças eu te dou, meu Deus, aleluia, glória, 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 Cristo é poderoso, Ele vai me dar vitória. Graças eu te dou, meu Deus, aleluia, glória, 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 gl Graças eu te dou, meu Deus, aleluia, glória, glória Cristo é poderoso, Ele vai me dar vitória Graças eu te dou, meu Deus, aleluia